Eu sou um poço segundo e posso falar que em matéria de posse Eu sou um exemplar no ranking de possessivo, segundo lugar Mas a verdade é que você é quem me provou Te avisa meu bem que essa noite Você vai gostar do meu Você vai gostar do meu Você vai gostar do meu Já amanheceu tão cedo que eu nem vi passar Achei que era um poste na luz do luar Se for possível eu vou querer ouvir você Me agradecer pelos momentos que eu te fiz passar Vou te avisar meu bem que essa noite tudo pode acontecer Você vai gostar do meu 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 Oh, 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 oh Vou te avisar, meu bem, que essa noite Vou te avisar, meu bem, que essa noite tudo pode acontecer Você vai gostar, você vai gostar Você vai gostar, você vai gostar Do meu ser subentido